Vem ver como eu pinto uma tela com os pães. Começa com uma cor de base. Fiz um degradê com outras duas cores. Espirrei um lento bem de longe só pra dar uma clareada. Usei um cartão pra levantar a tela sem enchar a tinta. Depois é só ir trocando as cores até ficar do jeito que você tem. Essas são as cores que eu usei.